Não tem games de volta e galera, dessa vez a fase de mata, mata da copa torneios online Lembrando que essa copa vocês também podem participar, não é só youtuber não, até porque no meu grupo por exemplo não tinha nenhum youtuber E vocês podem participar, o link vai estar aqui na descrição, todos os contatos pra vocês fazerem a inscrição dos próximos Beleza galera? Então vamos que vamos para a partida, vamos jogar mano E olha, não vai ser fácil, agora é mata mata, agora são os melhores que passaram de fase E mano, eu estava jogando com o Manchester United, como vocês viram no vídeo da fase de grupos, que eu fiz um compilado de todas as partidas Porque teve partida ali que eu não precisei jogar né Então mano, vamos jogar The Belgique, eu estava jogando de Manchester United, mas eu quero jogar agora The Belgique E o cara vai de Manchester City mano, muito da hora velho, muito da hora, dois times diferentes Porque normalmente é Manchester United ou é Real Madrid né Então vamos que vamos Acho que é isso aí Mano, olha meu ataque fulminante ali, olha o meu ataque Meu ataque está da hora, meu ataque está legal O problema é o goleiro né, o negócio é não deixar chegar no goleiro Mas vamos para a partida gurizada, são duas partidas, a de ida e a de volta Se empatar no agregado, a gente vai ter que fazer uma terceira partida em 5 minutos Se eu não me engano é isso Mas vamos que vamos, bora para a partida Vai começar o jogo então E começa a la pele Vamos vir mais para trás aqui Vamos de boinhas A tranquilidade A tranquilidade Vamos que vamos Ah é, o time vai começar de novo com a apagada de não aparecer Para jogar Não, não Opa, boa, boa, boa Ah, Lukaku quase Eu podia ter voltado de novo né Mas se eu tivesse voltado da bola ele teria dado um negócio melhor ali eu acho Acho né Vamos que vamos Olha lá Para o Lukaku mito Olha lá Que bolão Ah, errei velho Mertens golação Vamos que vamos Mertens Para abrir o placar Gurizada Vamos Hazard com a bola Já toca ali De Bruyne Vai Lukaku Gol Tá lá, tá lá, tá lá Lukaku 2x0 Gurizada Vamos que vamos Bolão Olha lá Hazard 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 Mito Bah cara Que passe horrível que eu fiz agora Mas recuperei Recuperei Carrascou Olha lá Olha lá Para o Lukaku Putz Griles Mano Toca Toca, toca, toca a bola Toca a bola Bolão Bolão Beio de boas Isso O Lukaku toca ali Boa Olha lá Já lançou lá para o Mertens Vai sair mais um Vai sair mais um Gol Gol É nosso É nosso É nosso 3x0 Gurizada Tamo bem Mas não vamos achar que tá ganho Que tem mais uma partida E tem mais o segundo tempo Dessa partida Né mano Tudo pode acontecer Olha aí Tô falando O cara vai fazer o gol Ih rapaz O cara fez na categoria Gol do maluco Aí mano 3x1 3x1 o cara descontou Golão Lá para o Lukaku Hazard Bate Baculaço Meu Deus do céu Que golaço Meus amigos Hazard Lá na caixa Mano Lá na caixa Que isso velho É só golaço Cabuloso É só golaço Cabuloso Vamos que vamos Vamos que vamos Ih rapaz O cara tocou muito mal agora Que isso E me entregou a bola Me entregou a bola Me entregou E gol Gol 5x1 Rapaziada Que isso hein Mas o que é isso hein Ah errei o passe Errei o passe Mano Que golaço Que ele fez É rapaz Abri Achei que ele ia passar a bola Abri Ele juntou E meteu Um golaço Vamos Vamos o Lukaku Vamos o Lukaku Olha lá Para o Hazard Para o Hazard Para o Lukaku De cabeça Gol Gol Bien Romero Lukaku 6x2 Gurizada 6x2 Ah desgraça Tá lá mais um Gol É 7x2 Gurizada Meu Deus cara Que partida é essa Meu Deus Mas eu toquei um sacode No maluco Que isso velho Terminado O primeiro jogo 7 para nós E 2 para ele Então vamos Para a segunda partida Pro Itzel Xalou Só para o De Bruyne De Bruyne Gol É da Bélgica Eu vou falar o placar Mano No agregado Para eu não me perder Beleza Tá 8x2 No agregado 8x2 No agregado E 1x0 Nesta partida Para mim Então vamos que vamos Gurizada Vamos que vamos Vamos que vamos Lá vem o cara Mano Vai vir Vai fazer o dele Defender o goleiro Curto Que isso mano Quando não é meu ataque Me surpreendendo É essa Defesa mano Esse goleiro monstro Vamos Lukaku Vamos Lukaku Corre Lukaku Corre Lukaku Vamos Gurizada Vamos Aparece lá em cima Olha lá Para o Mertens Uh Defendeu o goleiro deles Que isso hein Que isso hein Goleirão Que isso Bolão De Bruine Lá em cima Para o Mertens Essa bola Meu amigo Meu amigo É só fazer Mertens É só fazer Ah na trave Mertens Não Não é para errar Esses gols Ah Mertens Não Não é para errar Esses gols Vamos Vamos Hazard Hazard Golaço Gol É De Hazard Que golaço Meus amigos Vai Vai para o Mertens Agora tu faz Mertens Agora tu faz Pelo amor de Deus Gol De Mertens Para a Meldica 3x0 E no agregado 10 10x2 10x2 Que bolão Ih rapaz O goleiro aceitou esse gol O goleiro aceitou esse gol Não é impossível Cara E termina o jogo 3x1 E 7x2 A primeira Estamos Classificados Finalmente Porque na outra A gente foi eliminado No mata-mata Eu nem postei o vídeo Porque Eu acabei perdendo O vídeo Das duas últimas partidas Da fase de grupos Então eu já tinha Até desistido Mas Manos Tamo aí Tamo aí E 10x3 10x3 No agregado Ótimas partidas Que a gente continue jogando Bem assim Com a Bélgica 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 Então cruzado Quem quiser participar Dos próximos torneios E tudo mais Vai estar o link do site Aqui na descrição E o contato também Do Dalisson Que é o organizador Lembrando que também Está rolando um sorteio Do PS4 Aqui no canal O link está aqui Na descrição E vocês Só tem que Fazer o que está Escrito Aqui no vídeo Eu sinto não Explicado No vídeo Beleza Vamos tentar Bater aí Uns 300 likes Nesse vídeo E se inscrever No canal Né gurizada A prova De não perder O resto Dessa copa Que mano Está sensacional Então é isso aí gurizada Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço A todos E falou Fui Que show you how Tchau Tchau Tchau